Vem aí, comemoração dos 17 anos da carreira do cantor, Zé Levita, o sertanejo gospel do Brasil. Mas, quando o homem se encontra com Deus, na vida fica tudo perfeito, não ando mais na contramão. Dia 18 de junho, em Irausuba, convidado especial, Eliton Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Uma luz, uma luz, uma luz, vai aparecer no horizonte iluminando os corações. É Jesus. Gilead Rodrigues, o cantor da Rainha de Sabá. Tens cuidado com a Rainha de Sabá, tens cuidado com a Rainha de Sabá, tens cuidado com a Rainha de Sabá, porque a tua vida ela veio a me separar. Abraão Fernandes e os Levitinha. Tão perdido, tão sem rumo, foi culpado e eu assumo, por caminhar assim. Mas voltei e te pedi, ai perdão estou aqui, por favor me perdoar. Você não pode perder, junte suas caravandas e venha fazer parte desta grande festa. 17 anos da carreira do cantor Zé Levita. Será na praça. Apoio Eletroforte. Superforte Guys. Assembleia de Deus Templo Central. E Pastor Valdeci. Próximo Nós. Próximo Nós. Próximo Nós. Próximo Deus. Próximoеше y lên. Próximo Deus.